Você sabe quanto pesa e qual o valor da taça do mundo? Feita de ouro 18 quilates e oca por dentro, o troféu do Campeonato Mundial de Futebol tem 36,5 centímetros de altura, pesa 6,175 quilos e o seu preço estimado no ano de 2018 era de 161 mil dólares. Esse número considera apenas o material, seu valor que inclui design e simbologia é de 17 milhões de dólares. Para quem está acompanhando pela TV, está vendo a imagem da Copa do Mundo desde que foi utilizada pela primeira vez em 1974, as seleções vitoriosas não levam a taça original para os seus países, mas uma réplica feita de bronze e banhada a ouro, fornecida pela própria instituição máxima do futebol. A atual taça da Copa do Mundo de seleções da FIFA foi produzida pelo artista italiano Silvio Gazzaniga, que atuava a serviço da companhia Estabilimento Artístico Bertone. Ela foi idealizada em 1971 e retratada a figura de dois atletas subindo uma espiral até a representação do globo terrestre. Bom, a taça era bastante emblemática. O primeiro troféu entregue aos vencedores da Copa do Mundo se chamava Gilles Rimet, como homenagem ao ex-presidente da FIFA, responsável pela organização da primeira Copa do Mundo lá em 1930. Seu projeto foi concebido pelo escultor francês Abel Lefler. A taça possuía 35 centímetros de altura e pesava 3,8 quilos. Ela era feita de prata, banhada a ouro e sua base era produzida em pedras lápis lazuli, enquanto a imagem representava Nike, deusa grega da vitória. Gente, a proposta inicial da FIFA era que o troféu fosse de posse transitória, ficando em definitivo para o país que vencesse a Copa do Mundo por três vezes. Primeiro, feito, conquistado pelo Brasil em 1970. Infelizmente, a taça foi roubada em 1983. Gente, da sede da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, no centro do Rio de Janeiro, Fernanda.